E chegou a hora de mais promoções da Amazon pra vocês e nessa semana temos várias promoções de iPhones. Fazia muito tempo que a gente não via promoção de iPhone, mas essa semana temos. Então fiquem aí, assistam o vídeo inteirinho pra ver todas essas promoções. Não esqueçam que todos os links estão aqui na descrição do vídeo e esses links são links afiliados. Então fazendo a compra pelo link que eu recomendei aqui pra vocês, você vai pagar o mesmo valor que o produto tá listado na Amazon, mas eu ganho uma pequena comissão. Então é uma nova maneira, uma outra maneira, né, de você ajudar o canal. Antes de começar, não esquece de me dar aquele joinha e se inscrever se ainda não é inscrito. Bom, então começando, temos esse fone de ouvido Bluetooth da JBL na cor preta, que tá saindo de R$254,90 por R$222. Então é um fone aí com um valor bem em conta. Segundo produtinho do dia é o carregador da Anker de duas portas, com duas portas USB, potência de 24 watts na cor branca, também tem o preto, ele tá saindo de R$140,00 por R$90,00. E vocês, né, já estão cansados de saber que eu recomendo muito os produtos da Anker. A durabilidade dos produtos é muito grande e a qualidade é muito boa. Então se você tá precisando aí de um carregador, um adaptador de energia, essa é uma ótima opção. Lembrando que, obviamente, né, você não pode usar aqui o cabo USB-C, mas se você tá usando o cabo USB-A, você pode usar esse carregador e ele é compatível também com carregamento rápido. Então eu super recomendo e tem um valor muito acessível. Ainda falando de produtinhos Anker, essa Power Bank de 20 mil miliamperes com duas portas USB, também tá na promo por R$349,90. Não tá me dizendo aqui o valor anterior, infelizmente, mas esse é outro produto também que eu sempre recomendo. Eu já tive essa Power Bank, gente, e eu carregava até o meu MacBook Air que eu tinha na época. Então é muito bom, realmente, se você tá viajando, até viajando de carro, assim, por exemplo, às vezes a gente pluga no carro, mas dependendo, é até mais prático você ter uma Power Bank. Tá num avião, carrega muito mais rápido do que plugar no USB do avião, esse tipo de coisa. Então eu super recomendo, eu amava. Carregava o meu iPhone muito rápido. Hoje eu tenho outra que carrega muito rápido também, mas é uma menorzinha que eu queria um pouco mais de portabilidade, porque essa aqui é bem grande, né? Mas basicamente, gente, 20 mil miliamperes, muito bom. Agora, outro fone de ouvido na promoção, esse fone de ouvido da Sony, sem fio, intraauricular, o WF-XB700 na cor preta. Ele é totalmente sem fio. Vocês sabem que eu gosto bastante da qualidade dos fones da Sony, e esse aqui tá com R$100 de desconto, ó. Tá saindo de R$600 por R$500. Então, se você tá em busca aí de fones sem fio, um pouco mais em conta que os AirPods Pro, por exemplo, talvez essa seja uma ótima opção pra você, sem contar que a qualidade do áudio da Sony é, sim, muito boa. E agora, vamos começar, então, com as promoçõezinhas de iPhones. Como eu falei no começo do vídeo, tá bem difícil de ter promoção de iPhone na Amazon, mas essa semana temos em vários modelos. Então, lembrando que os links estão aqui na descrição. Temos ofertas em iPhones 1110R e SE, como vocês podem ver aqui. Também temos um MacBook Air perdido, que, na verdade, essa promoção não está valendo muito a pena, né, minha gente? Porque, olha só, tá saindo de R$7.161 por R$7.139, assim, não tá rolando muito. Mas, enfim, confiram depois as promoções dos iPhones 1110R e SE. Também temos ofertas em iPhone 12 mini de 64 e 128 GB de armazenamento. A Amazon também tem ofertas em iPhone 12 Pro de 128 e 256 GB de armazenamento. E ofertas nos iPhones 12 Pro Max de 128 GB e 256 GB. Como vocês podem ver, olha, vamos ver... Esse aqui, 12 Pro Max de 128 GB, R$10.399. Também tem o de 256 GB na cor grafite por R$10.899. Mais uma vez, comparando com o valor no site da Apple, tá mais em conta aqui na Amazon. E ainda falando de produtinhos Apple, o Apple Watch Series 6 também está na promoção. O 40mm tá saindo por R$3.100 e o 44mm por R$3.740. Valor também mais em conta aqui no site da Apple. Agora, falando sobre televisão, essa Smart TV da Sony tá saindo por R$5.399. Então, um desconto de R$100. Obviamente, não é um desconto, assim, maravilhoso, né? Enorme. Mas você pode fazer em 10 vezes sem juros. E, gente, eu sempre recomendo as televisões da Sony. Eu gosto muito da qualidade. Essa que eu tenho aqui em casa é da Sony. Eu gosto muito mesmo. E uma coisa que eu gosto é que a durabilidade é muito grande. Eu comprei essa TV, se eu não me engano, já faz 8 anos. E ela continua como nova. Essa aqui não é 4K, enfim. Porque eu comprei faz 8 anos. Mas, basicamente, ela continua nova pra mim. Continua muito boa. Meus pais têm TV da Sony. Nunca quebra. Pelo menos eu nunca tive nenhuma experiência ruim com as televisões da Sony. Então, isso aqui, esse post, vamos dizer assim, essa promoção serve também como uma recomendação pra vocês, caso vocês estejam em busca aí de uma TV nova. E, finalizando, agora um produto que não é muito tech, mas é um eletrodoméstico. Então, às vezes, eu considero como um produto tech. É uma Air Fryer da Mideia. Ela tá saindo por R$411. Eu achei esse valor muito bom. Tá com desconto aí de R$187. E, gente, eu não sei por que que eu não tenho uma Air Fryer ainda. Sempre que eu vejo, eu quero muito uma Air Fryer. Sempre que eu vejo pessoas postando, eu fico assim, gente, eu preciso de uma. Então, se você também tá nesse mesmo barco, talvez seja o momento aí pra você adquirir uma Air Fryer. Agora na promoção, né, gente? Promoção é sempre o melhor momento. E essas são as promoções da Amazon da semana. Não deixe de conferir todos os links aqui na descrição. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de me dar aquele joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Também já ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Beijos e até o próximo vídeo.